Fala galerinha, beleza? Bom gente, hoje eu quero trazer um vídeo pra vocês sobre crescimento de alevinos, tá? Como vocês podem estar acelerando o crescimento de alevinos, tá? Então se você está vendo esse vídeo agora lembrando que eu não uso artêmia eu não uso nenhum tipo de alimento comprado, gente todos os alimentos que eu uso aqui na minha criação é alimentos que eu consegui de graça aqui mesmo em casa, tá? Então se você quer ter esses alimentos dá uma olhadinha aí nos vídeos aí tá bom? Que tem explicando tudo bem direitinho, tá bom gente? Então vamos para o vídeo Essa ninhada aqui, gente é uma ninhada de linhagem, tá? Fancy tá bom? Então eu notei que uns estavam mais atrasadinhos, então eu separei esses aí que vocês estão vendo tá? E o que eu vou fazer com eles? Vou colocar em outro local vou fazer, gente, TPA todos os dias, gente vocês vão ver o poder que é uma TPA, tá? Não importa se você vai alimentar ele com ração com artêmia, com não sei o que não, gente. TPA, gente quer crescer os seus alevinos? TPA tá? E eu digo isso e garanto tá? E vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? A evolução deles bem direitinho eu quero que vocês notem essa imagem aí, tá? E esses aqui, gente, são os que já estão grandinhos, tá? Então eles são irmão daqueles que eu acabei de mostrar pra vocês, tá bom? Vocês viram como eles ficaram atrasados aqueles lá. Se eu deixar junto aqui, gente esses aí que estão maiores vão crescer bem mais aqueles vão ficar sempre atrasados então os que estão tá grande aí que vocês podem ver quando ele atinge um certo né, tamanho vão tá matando aqueles aqueles alevinos, tá? Então eles vão se alimentar daqueles alevinos, gente então quando vocês verem que um aí tá se destacando mais que tem um aí bem grande que eu vou até mostrar aqui pra vocês você já separa, gente tá? Beta grande com pequeno não dá certo, tá? Você sempre faça a separação deles porque aí você tá preservando né, a sua linhagem aí você vai tá salvando um número maior de alevinos, gente então, gente esse número de alevinos que eu tinha aí eu tinha 159 tá? Então como eu não tive o cuidado eu não olhei tá bom? Olha lá se tiver 100 agora porque uns vão crescendo vai comendo quem tá menor vai comer aqueles que é mais besta né? E essa é a natureza deles, gente essa é a natureza do Beta tá? Pra ele preservar a espécie deles eles fazem isso, tá bom? Então é bom a gente tá tendo cuidado pra salvar o número máximo de alevinos Então, galerinha o que é que eu vou fazer com esses alevinos aí que estão maiores, né? Eu vou deixar eles onde eles estavam mesmo tá? Naquele aquapiso e vou pegar aqueles menores e colocar em outro aquapiso mas sendo menor tá? Se você quer crescer muito muito mesmo seus alevinos coloque eles em um tanque tá? Maior e faça TPA, gente TPA tá? Não importa o que você vai dar pros alevinos, gente Eu sei que a alimentação é importante é importante né? Claro que é importante mas TPA, gente vocês não tem ideia o que é o poder da TPA não, gente E olha só, gente tá? O poder de uma TPA Vocês crêem que ele é irmão daqueles alevinos que vocês acabaram de ver? Tá? Então, gente ele é irmão daqueles alevinos gente O que que aconteceu com esse alevinos? Tá? Ele se destacou da ninhada tá? Sempre vai ter aquele beta que vai se destacar é fato isso, né? Mas como ele se destacou mais eu retirei ele da ninhada, gente O que que eu fiz? Coloquei nessa beteira onde ele está aí tá? E fiz TPA todos os dias, gente e olha o tamanho que esse beta tá Ele ainda tá maior porque esse vídeo já foi gravado já mas ele tá bem maior fazendo o ninho já como vocês podem ver Então esse alevinê ele teve alimentação da mesma forma que aqueles, tá? Mas o que que aconteceu com ele? Ele se destacou ele comeu mais se saiu mais do que os irmãos dele então ele teve um crescimento maior tá? Vai ser fato isso aí essa é a genética dele Então o que que eu fiz com ele? Separei e coloquei numa beteira porque senão ele ia tá surrando os irmãos dele e matando alguns então eu já separei e fiz TPA todos os dias e olha o tamanho desse beta aí e quando eu coloquei ele aí ele era bem menor ele nem tinha essas cores mas como ele se destacou mais do que os outros então eu separei pra mim tá fazendo esse processo tá bom? Não gravei a evolução dele, gente mas eu vou tá gravando a evolução dessas duas ninhadas essa ninhada que vocês estão vendo é aquela que tá maior, né? e eu vou fazer TPA aí todo sábado como eu sempre faço aqui nos meus alevinos tá? vou tá alimentando bem direitinho também mas a TPA nesses alevinos aqui vai ser todo sábado tá bom? eu sei que o canto cristão é menor se eu tivesse espaço eu colocaria maior, né? mas é o que tem esses alevinos aqui, gente é os alevinos que eu mostrei no começo do vídeo já tá com uma semana, gente tanto esse como esse outro que vocês acabaram de ver vocês vão ver, gente o poder dessa TPA, gente eu sei que tá num canto pequeno né? então é por isso que vocês vão ficar surpresos no tamanho desses alevinos né? a evolução desses alevinos que eu vou estar mostrando em outro vídeo, gente eu vou estar mostrando tanto a evolução desses alevinos aqui que eu tô fazendo TPA todos os dias quanto aqueles ali que vocês acabaram de ver que eu tô fazendo TPA todo sábado, gente então vamos ver se aqueles alevinos pequenos conseguem pegar esses daí, ó e aí vocês apostam que eles vão conseguir passar deles então, gente como eu tô fazendo as TPA desses alevinos que eu separei aí, tá? então eu tô fazendo TPA todos os dias então eu já separei duas vasilhas ali de água pra pintar fazendo essa TPA tá? então eu vou usar aquelas duas águas tá bom? vou usar a minha mangueirinha né? que eu sempre uso aqui pra mim tá fazendo essa troca de água dos meus alevinos tá bom? eu vou usar, galera a peneira pra mim tá fazendo esse processo tá? eu vou estar ensinando aqui pra vocês então, galera como eu vou fazer essa TPA tá? como eu faço TPA todos os dias então eu vou dar primeiro microverme pra eles porque a gente sabe que o microverme ele suja muito, né? então eu vou estar oferecendo microverme pra eles e depois eu irei fazer a TPA tá bom? então eu vou aqui pegar aqui os microverme eu uso esse copinho galera eu coloco água tá? totalmente sem cloro limpa pura, né? a própria água que eu vou fazer a TPA pra mim tá depositando esses microverme aí dentro pra quê? pra mim tá limpando um pouco, né? porque os microverme vem com dejetos aí do do pão então com aquele recipiente ali eu consigo, né? manter mais a qualidade e eu vou usar o pincel pra tá fazendo essa coleta tá bom? vou dar uma pincelada ali depois eu coloco lá no meu recipiente com água esse processo que eu ferrei gente, porque o pincel fica um pouco duro então eu só amoleci ele um pouco tá? vou molhar o pincel ali na água pra tá facilitando a coleta desses microverme, gente e esses aí, gente são os microverme vocês notam que tem muito, tá? todo esse negocinho aí um pouco esbranquiçado são microverme exceto um sujinho ali que tá no lado direito do pincel lá embaixo um pouquinho na ponta mas o resto aí todos aí são microverme pra gente tá oferecendo lá pros nossos alevinos agora eu vou tá oferecendo esses microvermes para os meus alevinos, tá bom? eu vou deixar mais ou menos meia hora pra eles comerem esses microvermes todos, né? antes da TPA eu alimento eles com microverme espero meia hora eles se alimentarem desses microvermes pra depois eu fazer a TPA, gente aí galera eu tava tentando mostrar os microvermes pra vocês mas enfim a câmera não é boa e como o fundo lá do copo não é preto então não dá pra ver tá bom? agora eu vou tá oferecendo os microvermes para os meus alevinos tá bom? como vocês podem ver aí ó joguei aí um pouco com força gente porque não tava vendo mas não faço desse jeito então agora eu vou esperar meia hora pra ele se alimentar desse microverme pra mim tá fazendo a TPA tá bom? que eu vou mostrar aqui como eu faço da maneira simples, segura pra você não tá perdendo nenhum alevino tá bom? então vamos aqui esperar meia hora e daqui a pouco eu volto já se passou meia hora agora eu vou tá fazendo a TPA deles que vocês agora vão tá conferindo vou pegar aqui minha peneirinha sempre uso gente peneirinha com essa idade aí eu sempre uso eu tô usando até agora até nos grandes porque é perigoso às vezes você usar a mangueira e um entrar pra dentro tá? vou aqui retirar aquela planta vou colocar a mangueirinha e em seguida agora eu vou colocar a mangueira dentro da peneira fazendo a suguição tá bom? como vocês vão ver agora vou colocar a mangueirinha aqui dentro e do outro lado eu vou sugar como eu tava querendo passar com a mão gente não deu pra mim mostrar mas olha aí fica desse jeito a mangueirinha dentro da peneira e vai sugando lá pra baixo gente como vocês podem ver aí e desse jeito você faz uma TPA segura gente simples e segura não vai puxar nenhuma levina por causa da peneira tá bom? então dessa forma aí gente vocês conseguem manter a qualidade a segurança na hora que você tá fazendo a TPA bom já retirei a água gente agora eu vou repor essa água tá bom? como eu vou repor? vou jogar aí com tudo já água? não com essa idade gente não é bom você pegar água num caneco e já jogar aí dentro tá bom? porque primeiro que vai ter muito impacto essa água nos alevino segundo vai ser aquele choque de temperatura né? o choque térmico tá bom? então o que eu uso? uma mangueirinha daquela de soro né? um canequinho e agora eu vou pegar a água totalmente limpa sem cloro e vou tá repondo gente devagar gente tá? é um processo bem devagarinho né? não é muito demorado mas também não é ligeiro né? questão aí de uns 20 ou menos já tá fazendo essa TPA e bom agora eu já enchi o copo agora eu vou tá fazendo essa sucção né? por pressão né? com a boca mesmo gente você faz e vou tá jogando agora nos meus alevinos ó como vocês podem ver a vazão de água bem fraquinha não tá tendo impacto na água aí a temperatura vai se equilibrar sozinha não vai ter choque de temperatura nem queda de pH então você tá fazendo uma TPA segura sem preocupação nenhuma tá bom? então vamos aqui esperar encher nosso aquáriozinho pra nós estar voltando aqui eu costumo galera colocar a mangueira como vocês podem ver aí eu tava tentando ajeitar pra colocar no recanto pra ter menos impacto ainda né? mas aí vai ao critério de vocês pode botar no meio também não tem problema nenhum não aqui a água já tá quase cheia já então dessa altura de água eu já posso colocar a água diretamente do caneco pros meus alevinos como tem muita água eu vou colocar bem devagarinho então não vai ter problema nenhum tá bom? e esse processo gente eu também faço com bastante cuidado tá bom? lembrando gente que esse aqui é um manejo meu tá? eu que faço dessa forma mas tem gente aí que já faz de outro jeito tem gente que já vai taca logo com tudo aí mas esse é meu jeito tá bom? eu gosto de manter a qualidade dos meus alevinos eu gosto de manter aquela preocupação né? de não estar jogando aí com tudo pra não dar aquele impacto nos seus alevinos né? eu gosto sempre de manter a qualidade gente TPA realizada com sucesso gente olha só agora o que eu vou tá fazendo eu vou tá alimentando eles tá? aqui é minha mamadeirazinha gente ó o que eu faço eu dou a mamadeirazinha pra eles tá? eu chamo isso aí de mamadeira gente enfim eu já tenho uma base gente de o tanto que eles comem tá bom? então quando vocês for colocar na criação de vocês você também cria essa base mas como é TPA todos os dias gente você pode botar à vontade quantas vezes eu tô alimentando eles gente tô alimentando eles gente quatro vezes até mais às vezes tá bom? e aqui gente eu tava mostrando aqui como é que fica os paramécios lá tá? só peguei essa imagem só pra vocês ver a quantidade de paramécios que ficam lá e galera esse processo que vocês estão vendo aí eu tô fazendo esse processo todos os dias gente todos os dias antes da TPA eu dou microverme tá? espero meia hora eles alimentam depois que eles estiverem alimentados dos microverme eu faço a TPA daquela mesma forma que vocês viram tá bom? depois da TPA aí eu começo a dar paramécio o dia todinho gente todo dia eu faço esse processo tá bom? esses aí estão comendo da mesma forma que os outros então aqui eu quero que vocês notem a diferença entre o que tá fazendo TPA todos os dias e esses daí que eu não tô fazendo TPA todos os dias tá? esses aí que vocês estão vendo agora eu tô fazendo TPA todos os dias tá bom? então eu quero que vocês aguardem o vídeo que eu já tô fazendo tá bom? pra vocês verem a evolução gente olha só a evolução desses alevinos já com uma semana daquele primeiro vídeo que vocês viram no começo de uma semana de uma semana depois gente olha só o tamanho desses ratão já e eu já tô gravando já tá com duas semanas eu vou tá fazendo a evolução dessas duas né? desses dois recipientes tá? lembrando que todos aí são irmãos tanto esses aí como aqueles outros que tá no outro ambiente lá e olha só o tamanho deles gente e aí? TPA faz diferença ou não faz? hã? faz galerinha então vamos aguardar o vídeo aí hein? então gente eu tô fazendo a evolução daqueles dois recipientes tá? um eu faço TPA todos os dias e o outro eu faço TPA todo sábado né? como eu sempre faço tá bom? então quero mostrar pra vocês que a alimentação gente não é a chave pro crescimento dos seus alevinos a chave do crescimento dos seus alevinos gente é a a TPA não importa o que vocês vão dar pro seus alevinos não gente a TPA é o mais importante por quê? porque gente na natureza gente eles não comem artêmeas não comem não sei o que entendeu? mas o que é que tem lá na natureza pra eles gente? correnteza TPA 24 horas gente então em poucos meses os peixes já estão adultos entendeu? então pra aquelas pessoas que falam pra você diz só vai criar se você tiver é Daphne só vai criar se você tiver artêmea não vai ter um crescimento bom se você não tiver um alimento desse aí vocês pegam e provam pra ele gente TPA diga logo assim e a TPA já vale a ficar tudo errado porque gente que diz que pra criar beta né pra crescer precisa de artêmea é mentira gente TPA gente agora é claro que as artêmeas outros alimentos vai dar aquele crescimento mais ligeiro né é fato beleza mas se você criar gente da mesma forma que eu tô criando aqui vocês vai ter o resultado quase igual gente quase igual tá bom lembrando espaço você quer que seus peixes cresçam muito espaço tá bom mas eu estou criando aqui num espaço pequeno gente e vocês vão ver a evolução desses meus alevino todo mundo sabe que eu não uso artêmea todo mundo sabe que eu uso produtos comprados tá bom todo mundo me conhece então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo pra vocês pra vocês acreditar pra vocês fazer aí na criação de vocês se vir um um gaiatinho e dizer que você tem que comprar não sei o que não sei o que você manda ele vir falar comigo beleza e é isso gente aguardem o vídeo tá bom que a gente vai tá aguardando a evolução desses alevino aí ó lembrando que no espaço que eles estão aí gente eu acho que não chega nem a 10 litros né 5 litros por aí eu não sei a litragem desse recipiente aí mas é muito pequeno gente pra eles eu sei isso mas vocês vão ver o poder da TPA tá bom então vamos aguardar o vídeo que eu vou estar aqui mostrando a evolução deles e lembrando gente que esses alevino só não estão maiores porque eu não faço TPA não fazia TPA todos os dias eu fiz essa experiência né de TPA todos os dias naqueles recipientes só pra vocês ver o poder que tem a TPA tá bom mas aqui na minha criação gente eu não tenho pressa que meus alevino cresçam não porque eu não comercializo eu não tô ganhando dinheiro não é minha profissão criar peixe então eu não ligo né mas eu vou estar fazendo TPA todos os dias naqueles recipientes lá só pra vocês verem o poder que tem a TPA tá bom galerinha então é isso galera valeu